E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Matosinho falando aqui. Bom pessoal, bora mais um vídeo? Hoje então, vamos fazer a tinta, a cor verde pinheiro, beleza? Então pessoal, estamos utilizando a tinta automotiva da Polyester, tá? Da Xero Iris. Pigmento magenta, vermelho, azul e amarelo, tá pessoal? São cores primárias, quem quiser saber aí dos códigos dela, é só deixar no comentário. É o preto global e o branco cristal, beleza? Então bora pessoal, estamos baseando essas cores aí, nas cores da Acrilex, tá? Na tinta de tecido da Acrilex, beleza? Então vamos fazer o verde pinheiro deles. Bora então? Bora começar então com o amarelo. Vamos pôr o amarelo aqui. Pessoal, eu vou colocar a Tiner, tá? Quem quiser saber o código do Tiner, Tiner PU, quem quiser saber o código do Tiner também, é da Xero Iris. É só deixar aí nos comentários. Vamos colocar o azul. Vamos colocar 13 gotas de azul, tá? Conforme for precisando, a gente vai aumentando aí. Agora pessoal, a gente vai entrar com um pouco de preto, tá? Vamos colocar o 3 gotas de preto. Vamos ver conforme a tonalidade for pedindo, a gente vai aumentando. Vou aumentar um pouco mais o azul. É isso aí pessoal, ó. Então chegamos aí no verde pinheiro, beleza? Então agora vamos passar no papel, vou botar no euro e passar no papel aí pra vocês verem, ok? Vamos lá então pessoal. Vou colocar nossa tinta aqui no aerógrafo. Bom pessoal, cortei por causa do compressor que ligou, tá? Então tá aí pessoal, o nosso verde pinheiro, beleza? Obrigado aí pra quem assistiu até agora. Não se esquece pessoal, deixar seu like e compartilhar, tá? Se inscreve no canal pessoal, ativa o sininho das notificações, beleza? Que direto a gente põe vídeo aí ensinando a fazer as cores, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.